Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Wander Souza, sou fitoterapeuta e hoje eu trago para vocês aqui um tema talvez um pouco simples para algumas pessoas, mas é interessante falar porque muitas pessoas têm dúvida ainda do que é uma planta medicinal, do que é que ela é capaz. Bom, e trazer para vocês então um pouco sobre os alopáticos também, sobre essa diferença. Qual a diferença entre eles, fazer o uso da planta medicinal e fazer o uso de um alopático? O que o alopático pode fazer? O que a planta medicinal pode fazer? Muitas pessoas ainda comentam o seguinte, ah, mas é duvidoso, por que uma planta tem ação antifúngica, anti-inflamatória, antibacteriana, que é isso, é aquilo? Quando a gente fala de uma planta medicinal, a gente fala vários benefícios, né? E por que elas conseguem fazer esses benefícios para a gente? Por que elas têm essas propriedades? Por que ela consegue, ao mesmo tempo, combater uma artrose, combater uma dor na articulação, uma osteoartrite, mas também ter uma ação, por exemplo, contra a enxaqueca? Por que também vai tratar o seu intestino? Por que também vai combater uma inflamação em um outro local? Por que uma planta medicinal, ao mesmo tempo que abaixa a pressão, tem atividade antimicrobiana, que tem atividade anti-inflamatória? Por que através de uma beterraba a gente fala que ela abaixa a pressão, mas também ela pode, por exemplo, aumentar o fluxo sanguíneo, que melhora, por exemplo, os casos de impotência? Por que quando eu falo sobre o mulungu, que tem atividade que todo mundo sabe que pode ajudar nos casos de ansiedade, mas também reduz a pressão? Por que? Por que ele pode ser benéfico para uma pessoa que tenha taquicardia, um aceleramento no coração? Por que a camomila, ela tem atividade, ao mesmo tempo, melhoramento da pele, ela tem atividade calmante, que tem atividade isso ou aquilo? Pois é, você tem que entender o que é uma planta medicinal. A planta medicinal é o seguinte, ela produz substâncias para a sua sobrevivência, mas nesse meio que ela vive, são muitos perigos, são várias coisas que vão acometer aquela planta. Ela não simplesmente tem que se preocupar somente com aquilo que está no solo, disponível, como nutrientes ali, minerais, para ela absorver. Não, ela ainda tem que produzir o seu próprio alimento, certo? Então, a gente sabe que ela possui nessa capacidade, diferente da gente que tem que ir atrás do alimento. Não, elas produzem o seu próprio alimento. Então, isso já faz parte de uma parte do metabolismo da planta, só que isso é primário, uma coisa necessária para ela, porque a planta não sai por aí andando para poder adquirir o alimento. Bom, perfeição divina, né? Então, a planta, ela produz seu próprio alimento, ok? Só que existem outras coisas mais, por exemplo, para ela não perder suas folhas por conta das formigas ficarem ali cortando, porque as formigas vão perseguir aquela planta, principalmente se ela possui algumas características que são favoráveis a ela. Por exemplo, possui uma certa doçura nas suas folhas, então isso é atrativo para elas. Elas têm que ir ali cortar essas folhas, vão levar para o formigueiro para produzir o seu próprio alimento, que não é que elas ali cultivam o fungo. Mas, enfim, os insetos vão perseguir a planta. Todas as plantas são perseguidas por insetos, lagartas, formigas, fungos e por aí vai, variadas doenças. O próprio sol agredindo a planta, então a planta tem que se defender, ela tem que criar um protetor natural, ela tem que criar ali um protetor das suas folhas. O animal, por exemplo, uma vaca vem e passa perto daquela planta, então ela vai querer comer. Então a planta tem que se defender. Nós mesmos sempre estamos ali apanhando um fruto, alguma coisa, para a gente se alimentar. A planta vai querer se defender da gente. Então as plantas, elas criam mecanismos para se defender. Elas produem mecanismos para se alimentar, então isso daí já faz parte do metabolismo primário dela. Contudo, ela tem uma outra parte onde ela trabalha, que é uma capacidade de comunicação. Tem que comunicar com outras plantas, comunicar por conta de perigo. Bom, uma outra hora a gente fala sobre isso. Mas a questão é que as plantas, elas produzem substâncias que são para defesa. E essas substâncias que são produzidas para defesa, para combater o fungo que está atacando, a folha, ou a casca, a raiz, enfim, para ela se proteger, ela vai ter que criar mecanismos, substâncias para se proteger. E essas substâncias, as quais a gente conhece por aí como taninos, saponinas e por aí vai, todas essas substâncias, como o caso dos flavonoides, que inclusive as uvas, por exemplo, produzem muito mais flavonoide quando ela está na presença de uma agressão maior do sol ou que ela tenha uma agressão maior para o fungo, entendeu? Então ela produz muito mais flavonoides ainda. E esses flavonoides, no nosso organismo, vai desempenhar essas funções que a gente sabe, que tem atividade cardioprotetora, que tem atividade anti-inflamatória. A gente sabe que o resveratrol, por exemplo, dando o exemplo da uva, ela está ali produzindo aquele resveratrol, aquele flavonoide, aqueles compostos fenólicos para se proteger contra o fungo, contra a ação do sol, contra vários agressores, certo? E essas substâncias que foram benéficas para a planta, para a sua proteção, agora estão sendo benéficas para a gente. Então por isso que a planta possui uma gama de atividade, de benefícios para a gente. Então agora você entendeu por que é considerada uma planta medicinal? O que a planta medicinal faz? Ela possui substâncias para se proteger. Só que essas substâncias agora no nosso organismo vai desempenhar papel terapêutico, papel importante para nós. Então as plantas medicinais possuem essa capacidade e elas possuem várias substâncias, uma gama de substâncias. Algumas plantas se destacam em algumas substâncias, que elas produzem mais substâncias ali, que podem se destacar. Por exemplo, eu dando o exemplo aqui, no caso da uva, ela possui uma grande capacidade em produzir flavonoides. Só que a gente, por exemplo, tem no funcho o anetol. Então dependendo da planta, ela vai possuir mais ou menos substâncias. Então ali, por exemplo, no melão São Caetano, possui muita saponina. Por isso que o pessoal utiliza o melão São Caetano para poder fazer sabão. Já lembro até o nome, né? Saponina. Então por isso que espuma. Então cada planta vai até se destacar em alguns metabólicos secundários, em alguns compostos. Contudo, de forma geral, todas elas produzem muitas substâncias para a sua defesa, que consequentemente vai nos defender também. Ok? Então as plantas medicinais, elas têm essa grande capacidade. E com isso, exercendo esses vários benefícios, você já pode concluir. O que, qual medicamento que consegue fazer isso? Né? Você não vai encontrar isso num paracetamol. Certo? Só que aí vamos então para uma próxima etapa. Não vou me aprofundar em questão do fitoterápico. Por quê? Porque planta medicinal é isso. É tudo isso que eu estou falando. Então elas possuem, né? São plantas que possuem a capacidade terapêutica. Né? Para tratar uma doença, para prevenir, né? Para auxiliar no tratamento. Então ela previne, ela trata, ela cura. Então isso são plantas medicinais. Os fitoterápicos já são provindos dessas plantas. Mas nem toda planta medicinal ainda produziu um fitoterápico. Ou seja, eu não tenho um fitoterápico ainda produzido através do picão preto. Mas eu tenho através da Edera Helix. Eu não tenho um fitoterápico. Eu não encontro na farmácia algo produzido com a folha da pitanga. Contudo, eu encontro do maracujá, da passiflora encarnata. Embora tanto a edulis como a lata, todas elas também têm atividade ansiolítica, por exemplo. Mas a mais usada é a encarnata. Bom, mas a questão é, todo fitoterápico é uma planta medicinal. Veio de uma planta medicinal. É provindo de uma planta medicinal. Mas nem toda planta medicinal ainda se tornou um fitoterápico. Bom, aí a gente tem, por exemplo, alguns isolados dessas plantas medicinais. Como o caso da curcumina mesmo, né? Que está aí bastante recente. O pessoal está utilizando muito. Então a curcumina é o extrato da cúrcuma onde separou essa substância, esse carotenoide que possui várias, que consegue trazer para a gente vários benefícios. Cardioprotetor, anti-inflamatório, muito potente, antibiótico natural. Tudo bem. Então a gente tem esse isolado aí da cúrcuma. Agora, partindo para a questão dos alopáticos, no princípio, os alopáticos, eles nasceram através das plantas. Então, através das plantas, eles começaram a fazer, então, extraíram substâncias dessas plantas, isolaram substâncias dessas plantas. E através dali, daquele isolamento daquela substância, nascer de um fitoquímico, então de uma molécula, né, desse complexo todo que a planta possui, que a planta possui várias substâncias, vários moléculas, é um fitocomplexo. Existem várias substâncias ali. Eles vão lá e isolam uma daquela substância, talvez majoritária, que mais interessa, e dali nasceu, então, um medicamento, entre aspas, químico, visto que as plantas também têm química delas. Mas, então, esses medicamentos, que no início eram medicamentos, então, vindo de isolados de plantas, hoje, na sua maioria, na verdade, são medicamentos totalmente sintéticos. Ou seja, eles imitaram substâncias que têm na natureza para produzir ali uma molécula em laboratório para exercer uma função. Ou seja, você tem ali, por exemplo, um medicamento como o paracetamol. Então, você vê a fórmula lá do paracetamol, o que é que tem ali, né? Então, ali tem um isolado de substâncias, de moléculas ali, que consegue fazer uma determinada função. Então, supondo, eu tenho um medicamento alopático, um medicamento desse produzido em laboratório, um medicamento artificial, aonde eu tenho ali um isolado que tem atividade analgésica. Então, ele só vai atuar como analgésico. Ele pode, sim, atuar contra vários tipos de dores, vários tipos, para ter essa ação analgésica contra vários tipos de dores. Tudo bem, mas ele vai ter, então, somente essa atividade ali de ser analgésico, de combater aquela dor, porque ele vai até, ele vai bloquear esse receptor. Só que ele não vai conseguir fazer o que qualquer outra planta faz, que além de combater a dor, ele ainda vai combater a inflamação que está causando aquela dor. Ele não vai conseguir fazer com que tenha outras ações no seu organismo. E, pelo contrário, visto que já que é uma substância que não existe na natureza, porque aí é uma outra coisa, as plantas medicinais, elas estão aí disponíveis para a gente. Então, você tem o alcance, você tem a planta medicinal, então, o seu alcance. E, com isso, eles não podem te barrar, te bloquear, usar as plantas. E nem vai te incentivar também. Já os medicamentos alopáticos, os medicamentos sintetizados, químicos, eles são patenteados. Ou seja, eles descobriram aquela molécula, a atividade farmacêutica daquela molécula. Depois que eles conseguiram, então, provar que aquela molécula tem aquela certa atividade, tem aquela segurança, eles começam a fabricar esse medicamento. Então, eles têm ali uma patente de produzir aquele medicamento e ninguém pode copiar. E, com isso, é lógico que isso vem a trazer lucro para eles. Diferente de uma planta medicinal, que se eles falarem, ah, porque através dessa árvore você tem uma substância que faz tudo isso. E aí, todo mundo vai querer ter uma árvore dessa. E aí, enfim, ninguém vai, não vai trazer renda. Hoje em dia, o que mais lucra, o que mais dá dinheiro no mundo é doença. Então, o que acontece? Essa substância isolada, essa substância, na verdade, criada sinteticamente, ela não possui na natureza. E por isso que tem a patente. Por isso que eles podem produzir sem ninguém copiar e tudo mais. Mas, enfim, essa substância não é reconhecida pelo seu organismo. A partir do momento que ela não é reconhecida pelo seu organismo, você tem, então, esses efeitos colaterais, tem esses efeitos adversos. Então, ao mesmo tempo que aquela molécula está ali para te trazer um benefício de combater aquela dor que você está sentindo, o seu organismo, ele vai rejeitar aquilo ali. Ele não vai querer aquela ação. Ele não vai querer aquela molécula. E ele vai, então, criar vários outros mecanismos para se defender. O seu sistema imunológico vai querer expulsar aquilo ali. Então, ao mesmo tempo que ela atua no receptor de causar, de ter o efeito analgésico, o seu organismo vai criar um mecanismo ali de inflamação. O seu organismo vai, por exemplo, tentar excretar isso o máximo que puder. E aí começa a dar problema no seu fígado, dá problema renal, dá problema no seu cérebro, que vai prejudicar, por exemplo, o seu intestino, que prejudica o seu cérebro. Por isso que a gente vê tantos efeitos colaterais. Quando você pega uma bula de um medicamento alopático, você vê, então, aquela gama de contraindicação. Ah, porque pode causar isso, pode causar aquilo, que seja em pequena escala, que seja ali 1%, mas, enfim, uma pessoa, né, então, supondo, a cada 100 pessoas, uma sofreu ali um infarto, que lá você está falando que pode causar. Uma sofreu AVC, que lá está falando que pode causar. Então, é isso. O medicamento alopático, o medicamento sintetizado, ele não possui na natureza. Aquela molécula não existe naturalmente. E por isso o seu organismo vai rejeitar. Eles podem ser úteis em algum certo momento? Tudo bem, podem ser sim. Mas a questão é que, se você utiliza as plantas medicinais, principalmente se você sabe como utilizar, se você colhe a planta de forma correta, utiliza a planta de forma correta, prepara seus medicamentos de forma correta, com certeza você adquire grandes benefícios dessas plantas medicinais. A grande diferença é, a questão é que as plantas medicinais possuem vários benefícios para a nossa saúde. Então, o questionamento foi, por que uma planta possui atividade anti-inflamatória, que é antibiótica, que também é isso, que também é aquilo? Pois é, as plantas medicinais é isso mesmo. Elas têm essas várias faces aí. Elas conseguem realmente fazer tudo isso no nosso organismo e muito mais. E muito mais. Que nem é mencionado. Talvez a gente vá falar de uma planta medicinal, não tem como você falar de tudo. Não vai ter. Porque a planta vai fazer coisas que você nem tinha noção do que ela acabou fazendo. O que mais acontece é que pessoas, por exemplo, vão fazer o uso do açafrão, sabendo que ele é anti-inflamatório, e consequentemente a pessoa melhora outros aspectos que não tinham nem noção de problemas que tinham muito, muito, muito antigos, perpetuando na sua vida, e elas curaram. Então, através do açafrão, curou. Foi tratar um problema, uma osteoartrite, e depois, como consequência, fez um outro papel no seu organismo. Pessoas que vão fazer o uso de um simples Oropronobis para a sua alimentação, talvez porque gostam, talvez porque ouviu falar que ele é bom para a saúde, e depois, com isso, teve outros benefícios mais. Então, as plantas medicinais é isso. É uma gama de substâncias que exerce vários benefícios para nós. Diferente dos medicamentos alopáticos, que é uma substância ali que não existe na natureza e que não exerce todos esses benefícios no nosso organismo. Pelo contrário, ainda consegue fazer com que o nosso organismo rejeite ele. Bom, então, resta alguma dúvida qual utilizar, qual é o mais benéfico para a nossa saúde, qual é o mais, o melhor que a gente pode fazer para a nossa saúde. Logicamente, que é utilizar as plantas medicinais, não é? Então, então, comece a utilizar as plantas medicinais, os fitoterápicos, e aí você vai tirar como conclusão qual é realmente o melhor. Eu já estou falando aqui para você qual é o melhor, né? Mas a gente tem que ter ciência, consciência, de que uma hora pode produzir, sim, precisar ir de um alopático. Principalmente nos casos, talvez, de um problema grave, talvez a pessoa, agora que ela está começando a querer utilizar as plantas medicinais, vai ser lá, mas já está com um problema muito grave, né? Talvez a pessoa, principalmente em casos de emergência, eles são extremamente úteis, né? Visto que a atividade ali, a atuação deles é muito rápida, e os medicamentos fitoterápicos, as plantas medicinais, tem logicamente, com certo tempo, são muito eficientes, conseguem sim fazer coisas ali, rápidas também, muito eficientes mesmo, talvez até mais do que alguns alopáticos, mas em casos assim, mais graves, nos casos de emergências, e tal, em cirurgias, e tudo mais, em alguns processos, nesses casos, eles são sim, muito úteis, e devem sim, né? Fazer parte dessa gama, de possibilidades, então, de usos terapêuticos, né? Então, a gente tem que unir tudo, a gente precisa de tudo, não é questão, a gente não deve ficar excluindo, né? Então, nós temos que integrar, é uma integração entre todas as medicinas, porque é um ajudando o outro, se a gente utilizar as plantas medicinais, você não chega a esse ponto, né? De utilizar o alopático, mas se for preciso de utilizar, está aí, né? Essa possibilidade também, de utilizar o medicamento alopático, mas você agora sabe, esteja consciente, qual é a diferença, entre alopático, e fitoterápico, entre planta medicinal, bacana? Bom, espero que tenha gostado desse vídeo, se te ajudou, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva no canal, e é isso, um grande abraço, pessoal, e até lá, tchau, tchau!